Há muita gente procurando a paz Em prazer e nos terrenos Coisas banais Vivem iludidos No mundo sem saber Que a felicidade de verdade Não vão conhecer São pessoas tristes e vazias São pessoas sem satisfação Andam de um lado para o outro Procurando em vão Alegria para o coração Só Jesus Cristo é a solução Para quem está nesta situação Cristo é a solução Cristo é a solução Basta o aceitar no coração Basta o aceitar no coração Só em Jesus a segurança Para quem perdeu a esperança De encontrar a paz De um novo amanhecer De uma nova vida Cheia de santo prazer Jesus é o caminho A verdade e a vida Ele tem pra tudo uma saída Só Jesus Cristo é a solução Só Jesus Cristo é a solução Só Jesus Cristo é a solução Para quem está nesta situação Só Jesus Cristo é a solução Cristo é a solução Cristo é a solução Basta o aceitar no coração Só Jesus Cristo é a solução Só Jesus Cristo é a solução Só Jesus Cristo é a solução Para quem está nesta situação Só Jesus Cristo é a solução Crescente 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 é a solução Amém.